Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yaukay. O vídeo de hoje... eu odeio ficar falando isso tanto tempo, mas o vídeo é uma OCP, né? É uma oficina de criação de personagens, essa porcaria de abertura de falar, mas uma coisa que me irrita, mas enfim. Vamos ver, o tema de hoje do OCP vai ser a prisão de ego, né? É uma OCP, assim como as outras que eu andei fazendo, que aglutina outras que eu já fiz. Mas essa aqui vai aglutinar um pouco aquela do dilema do castelo masmorra, e também um pouco daquela do paradigma do relógio quebrado, que são essas principalmente, acho que essas duas. Ou seja, a prisão do ego, o que eu vou entender aqui por prisão do ego, primeiro a gente tem que entender o que significa por ego no sentido mais neutro, no sentido mais natural. Ego é nada mais é do que uma individualidade, um processo de revestimento, uma formação de uma identidade, de uma expressão um tanto quanto única, um tanto quanto individual, um tanto quanto singular, que tem uma certa aura, um certo preenchimento, um conteúdo um tanto quanto único. Isso nada mais é do que aquilo que a gente chama de ego, aquilo que a gente chama de ethos, acho que estou distorcendo as palavras, mas... Aquilo que a gente chama de id, né? Aquilo que nos identifica como individualidade. No sentido amplo do negócio, né? Uma pessoa que tem um ego, uma pessoa que tem uma identidade, que tem um conjunto de características, um conjunto de possibilidades psicológicas, principalmente emotivas, psicológicas e intelectuais, que o definem como um conhecedor e um interlocutor do meio, né? Junto ao meio. É mais ou menos isso que eu vou entender por ego, pelo menos é o que eu estou tentando descrever, que talvez esteja meio enviesado, enfim, depois arruma essas coisas com alguma coisa de merda. Mas essa é a ideia geral, a identidade de um sentido psicológico. Não no sentido físico, porque aí já não sei dizer qual seria, se a palavra ego se adapta também à materialidade. Mas voltando, o que seria uma prisão do ego? Quando você expressa a sua identidade, a sua individualidade no mundo, você expressa uma opinião também, uma leitura, uma interpretação aglutinada, ou seja, herdada de outros ou corrompida no sentido de terceirizada, né? Que você pega uma outra ideia, processa ela, degusta essa ideia e volta com a ideia para o mundo, né? Através de você, como se fosse um meio intermediário e a ideia posterior já não é a mesma que foi recebida, não é? Ela dá uma corrompida. Não uma corrompida, mas modifica, né? Ela se transforma. Então, muitas vezes a gente já adere ideias e vira um meio para transmitir essas ideias sem modificações, ou seja, vira só um meio para propagar a ideia, ou a gente pode propagar uma ideia com uma outra natureza, com uma outra identidade. E normalmente, quando a gente propaga uma ideia que passa pela mediação do nosso ego, ela vai com uma outra identidade e ela se torna uma expressão de opinião. Ela se torna uma expressão de individualidade e N coisas afim, né? Porque a gente pode reforçar a ideia que veio, mas com uma outra roupagem, né? A gente dá uma nova interpretação que reforça aquilo que vem, ou muda as características daquilo que a gente recebeu e põe para frente como uma outra ideia que muda completamente, talvez. Às vezes muda completamente a ideia original. E tem todo esse pequeno detalhe. A gente, como indivíduo, é nada mais é do que o meio termo, que propaga as coisas e modifica elas no processo, ou tenta manter e reforçar a identidade no processo e propaga para frente. O que seria uma prisão do ego? Agora vindo mais para o tema centrado, que essa é a propagação do ego. A propagação da identidade através das relações. Mas a prisão do ego seria você propagar essa opinião como se essa opinião, além de ser uma herança, não importa o processo, o final, mas ela é uma herança que a gente adquiriu, tipo, a gente aprendeu a falar, aprendeu a entender coisas, aprendeu a dar o nome para as coisas, a gente herda as coisas do meio e da sociedade, do meio e dos semelhantes, e propaga essas coisas. A prisão do ego é quando você afunila e reveste essa ideia final, ou seja, quando você propaga essa opinião de maneira onde ela não possa ser mudada, onde ela se torna imutável, onde ela se torna absoluta, onde ela se torna rígida, e é como se fosse a palavra final, sabe? Como se falasse, é isso, entendeu? A prisão do ego, do indivíduo parar com o meio, do indivíduo propagando essa ideia para frente, ou propagando aquilo que ele adquiriu do meio e transformou para frente, nada mais é do que transformar aquilo que ele adquiriu em algo sólido, em uma armadura, em uma coisa, como eu falei, não mutável, não transformável, em uma verdade, em um certo, em um adequado. Então a prisão do ego não acontece no indivíduo, o indivíduo transforma e processa essas coisas, e a prisão do ego acontece na propagação. E quando um indivíduo propaga a sua intelectualidade, a sua emotividade, de maneira doutrinária, de maneira agressiva, de maneira definitiva e definidora, ele está sendo um egoico, uma pessoa, digamos, que não é inflexível, uma pessoa inflexível. Isso nada mais é do que prisão do ego, e isso acontece o tempo inteiro, com todo mundo, e é normal. Ponto é que não tem palavra para isso para descrever, eu estou criando vocabulário porque eu quero. Mas também é uma prisão do ego isso que eu estou fazendo. Mas a ideia é você entrar em debate e desfragmentar, porque tudo é... A ideia não é ficar sólido, entende? A ideia é não se tornar uma definição, mas é uma definição definitiva. Mas é um ponto para reflexão, um ponto para a gente mudar o nome, mudar a descrição, mudar as coisas. Isso também é absorvido por outros interlocutores e também é processado por outros interlocutores e é jogado para frente de N possibilidades, de N modos possíveis por outros interlocutores, que não sou eu, entende? Porque eu sou o meio nesse cenário de propagação. Mas agora também estou tentando decifrar e tentando descrever o que seria essa mensagem de propagação não flexível, né? Essa mensagem, tanto quanto doutrinária de propagação do ego. É quando o indivíduo quer convencer o outro de uma verdade, quer convencer o outro de um ponto de vista, quer isolar o debate, quer aniquilar a possibilidade de transformação da opinião dele a partir do momento que ela se propaga. Isso é prisão do ego. Só que toda prisão do ego nada mais é do que uma corrente. E ela quer que ela seja transmitida e recebida sem mudança. Ou seja, a partir do momento que você transmite e se propaga para frente, o receptor, que é o próximo indivíduo para quem você está transmitindo, ele, de acordo com a sua vontade, deve absorver isso, concordar com isso e reproduzir isso sem mudar ipsis literis, sem mudar uma vírgula. Entendeu? Ele quer que você propague isso como um absoluto, como se ele estivesse transmitindo a identidade dele pessoal para o interlocutor. O interlocutor devesse abraçar esse ego, essa identidade, copiar igualmente, sem mudar em nada a identidade que ele recebeu e ser uma extensão da identidade daquele que propagou a mensagem inicialmente. Entende? É a mesma coisa que eu chegar e falar aqui para vocês de maneira absoluta. Existe Deus. E eu quero que você... Essa é meu ego. Essa é minha propagação. E eu chego e falo, você tem que acreditar no que eu acredito. Ou você tem que ir pelo mesmo ponto de vista e não adianta porque não tem que mudar. Eu estou falando a verdade, eu estou falando o certo aqui. Eu quero que você absorva e propague isso exatamente como eu propaguei. Então eu quero expandir a minha identidade para você. Eu quero que você concorde plenamente comigo e seja uma extensão de mim mesmo. Entendeu? Isso também entra nos outros problemas que eu estava dizendo de outros OCPs. Outros debates, né? Que eu elaborei. Mas essa é a ideia central. E eu acho que dá para entender bem o que eu estou querendo dizer. E isso é bem corriqueiro. Você chegar e dar uma opinião sobre uma coisa que você conhece e dar uma cartada. Eu estudei isso. Eu entendo disso. Eu entendo de arte. Eu entendo sei lá do que. Eu sei que eu estou certo. Não importa o argumento que você dê contra mim. Ou você absorve a minha verdade. Ou você é um idiota. Isso acontece também. Ou você absorve a minha fé ou você é um idiota. Ou você chama a terra de redonda ou você é um idiota. Ou você faz isso ou você é um idiota. É uma propagação de ego. É uma prisão de ego. E você aprisiona o outro no seu poder de expressão. E no seu poder de entendimento do mundo. E isso é um modo de descrever aquilo que eu já fiz em outras OCPs com uma palavra um aprofundamento um debate maior e mais permonerizado mais detalhado desse modo de que as coisas acontecerem. Era só isso que eu queria falar. Essa OCP é só sobre esse detalhe de nomenclatura mesmo. E como ele funciona. E acho que está claro. Não sei se precisa ficar mais enchendo a língua isso. Talvez seja bobeira. Mas qualquer coisa faz outros vídeos debatendo um pouco mais sobre essa peculiaridade que seria a prisão do ego. E que se propaga de maneira doutrinária. E dogmática. Necessariamente. E é isso. Até mais pessoas. Até o próximo vídeo. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima.